Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo dessa série de vídeo das bicicletas Oji E hoje a gente vai falar da Oji Hacker HDS A segunda bicicleta Oji, aro 29, em questão de um pouquinho de valor também mais alto em relação a Oji Hacker Sport E também com componentes melhorado que justifica a diferenciação entre as duas bicicletas Então a gente saiu no vídeo anterior de uma Oji Hacker Sport e agora o modelo Oji Hacker HDS Diferentemente da Oji Hacker Sport, na Sport você tem 21 velocidades, aqui você tem 24 velocidades Na Hacker Sport você tem freio a disco mecânico, aqui já é o sistema de freio a disco hidráulico E na Hacker Sport a suspensão dela não tem trava, aqui você tem a trava da suspensão diretamente no ombro também da suspensão Não é trava no guidão, trava no guidão é na Oji 7.0 que vai ser o nosso próximo vídeo Mas vamos lá, vamos dar uma repassada aqui também nos componentes da bike, na relação da bike também Permanece o pé de vela Shimano, aqui a gente tem também o câmbio Shimano Tourney, o câmbio traseiro Shimano Tourney Aqui a gente tem um K7 de 8 velocidades e essa daqui está com cubos Shimano Aí já tem um ponto muito positivo pessoal, que é o sistema de K7, beleza? Diferentemente do sistema de cubo catraca presente na Oji Hacker Sport, na HDS a gente tem um sistema de K7 No qual futuramente se você for fazer um upgrade também e tudo mais, você vai gastar um pouquinho menos Porque não necessita então da troca do cubo em si, beleza? Vamos dar uma olhada aqui Igual na Oji Hacker Sport, essa bicicleta ela pode vir com um trocador de marchas É igual esse daqui, acoplado ao manete de freio Shimano ou também pode ser que ele venha de outras marcas Quer ver? Eu quero até ilustrar aqui para vocês Então por exemplo, aqui a gente tem um trocador da L2 independente do manete de freio E um conjunto de freio à parte também da marca Logan Tem diferenciação de valor entre as duas? Não, não tem No site do fabricante, lá na descrição deles, eles colocam também que pode ser um ou outro Então a gente vende de acordo com o fabricante também Então até já falaram assim na concorrência, falou que a gente muda componentes da bike para comercializar Não, a gente não muda Essas informações a gente é apenas um espelho diretamente do site do fabricante também, beleza? São componentes de ótima qualidade, independente se é Shimano, modelo de entrada Ou também um componente ali Logan, nesse caso do conjunto de freio à disco São modelos de funcionamento também equivalentes, beleza galera? E claro, esqueci de mostrar aqui para vocês, a suspensão Então aqui a gente tem, além do ajuste para e-load, na Hacker HDS Temos a suspensão com acionamento da trava em um dos lados, beleza? Então, inclusive, se você tem dúvidas sobre sistema de trava, de suspensão, para que serve e para que não serve A gente vai fazer um vídeo também mais específico sobre esse assunto Mostrando suspensão sem trava, com trava e também modelo com trava diretamente O acionamento aqui no guidão, que é bem mais interessante também Claro, um pouquinho de valor a mais também, né? Justifica a tecnologia, beleza? Mas falando sobre o público certo Qual que é essa bicicleta? É para quem? É para a pessoa que deseja começar uma pedalada Já com uma bicicleta, uma confiança de um conjunto de freio hidráulico O conforto de uma suspensão com trava e uma relação de marchas interessante, correto? Então, uma bicicleta já pronta para uma trilha leve também Então, nas descidas e tudo mais, você tem um freio bom, um freio hidráulico Na subida, você tem uma suspensão que você pode travar para não usufruir também Para não tirar a força que você aplica na bike Então, uma bicicleta, galera, não é a bicicleta de competição de trilha Não, tem nada a ver com isso Mas é uma bicicleta já pronta também, né? Para você entrar em uma estrada de barro, já algo nesse tipo também, entendeu? Para você usufruir um pouquinho mais também A gente está falando a verdade, entendeu? A gente não quer vender uma bicicleta dos seus menos de 4 mil reais Para você entrar em um alto nível de competição Vai dar problema, vai dar garantia Você vai ficar insatisfeito e a gente também Em não poder te atender da melhor forma possível, beleza? Por isso que a gente sempre está trazendo a melhor forma, a verdade para vocês, beleza? Então, esse é o público da Odd Hacker HDS E também, dentro da mesma configuração da HDS A gente tem a Float 5.0, galera Então, a Float 5.0, que também a gente pode chamar de Float HDS Ela tem a mesma configuração, mudando apenas a parte do quadro em si Então, a gente tem aqui um quadro também mais ao público feminino Então, um quadro rebaixado, que permite uma usabilidade mais fácil também Um acesso para montar em cima da bike ou sair da bike mais fácil Então, a configuração é a mesma, mudando então apenas a parte do quadro, beleza? Então, esse foi o vídeo da Odd Hacker HDS Próximo vídeo, Odd 7.0, diretamente com vocês Valeu!